Hoje é dia do nutricionista, passando aqui para dar parabéns para todos os nutricionistas que nos ajudam tanto. E também, uma coisa importante, a gente lembrar de como a alimentação influi nas nossas vidas, inclusive nos nossos olhos. Nós temos uma plantinha chamada Golgi Belly, que faz muita diferença para quem tem degeneração macular, sabia? E parece uma uva passa bem azedinha. Uma outra coisa que a gente também orienta os pacientes a comer é verdura verde escura, para pacientes também com DMRI, degeneração macular, no fundo do olho. Come, por exemplo, couve, almeirão, que mais gente, mostarda, eu adoro, mas tem que comer na hora do almoço e do jantar. Se a pessoa não gostar, pode fazer suco. Um suco, por exemplo, de laranja com couve, por incrível que pareça, é uma delícia. Não tem gosto de couve, tem gosto de laranja e é muito gostoso. Ou limão com couve, ou abacaxi com couve. E o Golgi Belly, quem não gostar do gostinho, que é um pouquinho azedinho, Golgi Belly. Acha nesses mercados que tem a granel. O Golgi Belly você pode amassar com a banana, com o mamão, tá? Fica aqui a dica e parabéns a todos os nutricionistas.